Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Lembrando sempre, hashtag Programa Bandeirada Pra você deixar seus comentários nas suas redes sociais prediletas E participar com a gente A gente já vai girar a chave, vamos pra duas rodas Porque chegou a hora da gente falar da MotoGP 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 enlutada por causa do acidente e posterior morte de Jason Dupasquier Piloto suíço de 19 anos da Moto3 da equipe Proustel Triste, realmente é um acidente bem parecido com o que aconteceu com Shoya Tomizawa Por um ponto, felizmente, as imagens são bem distantes E ninguém vai ficar usando toda hora pra explorar cliques e bites Em cima da morte do coitadinho Nesse clima, a categoria correu em Mugello E Fábio Quartararo sobrou Venceu mais uma no ano Dispara na liderança do campeonato Parece realmente que ele colocou a cabeça no lugar Embora ele tenha dito que essa foi uma das corridas mais difíceis Carlos Martins Dele ter corrido justamente em homenagem A Jason Dupasquier E ele levou a bandeira suíça Ao alto do pódio e não escondeu a emoção De maneira nenhuma, Carlos Isso que foi o mais tocante E sem contar que A Yamaha não é a moto mais veloz de reta A diferença entre a 10 quilômetros de volta da Yamaha Chegando aos seus com a 340 O Quartararo empinando ela pra ver se arrancava mais alguma coisa E a Ducati com 351.2 de final Eric Fala aí Não, você fala Talvez falar sobre a prova Falar sobre o Quartararo vencendo Infelizmente mais uma morte É O GP com morte não dá nem pra falar, cara Mas E não tem o que falar Foi uma fatalidade Não foi, por exemplo, igual do Luiz Salon Que foi por problema na área de escape Fatalidade Ele caiu Aí o Misasaki veio por cima Hora errada ou lugar errado Eu tava até conversando isso com o pessoal Com o pessoal agora esses dias Eu sempre falo isso, cara Toda vez que o pessoal compra O ingresso pra assistir qualquer corrida Qualquer evento Qualquer evento aparece Escrito Impresso No seu ingresso Em motodo Ah, que legal Motosport is dangerous O esporte motor É perigoso Então assim É um risco Não tem como Não adianta você chegar E tentar Não correr risco E tal Mas acontece Acontece É um risco Infelizmente Às vezes acontece Pra eu cair no pior lugar do mundo Simão Simão Tchelico Diga Mas Voltando à corrida Parece Parece que Finalmente Como vocês falaram O Fabio O Quartalado Colocou a cabeça no lugar Ele já Ele já Soma Três vitórias Em seis Corridas Ou seja Ele já Tem Já tem Já Bota uma frente Boa com relação Ao segundo colocado Né Que era o que Que era o que Ele deveria ter feito Na 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 Que ele Arregou Ele arregou Ele arregou Peraí Calma Ele arregou No final daquele ano E como diria O O O O O lendário Luiz Carlos Alborguete Ele peidou Pra Muzenga Erick Von Draxler Prevejo Que você Será castigado Por muitos Depois Desta frase O fato É que ele viu Ele percebeu Que estava Não estava conseguindo Se concentrar Não estava conseguindo Enfim Problemas psicológicos O atrapalhavam E foi procurar Ajuda Parece que está Funcionando Por enquanto Que bom né cara Assim É o que eu sempre falo Não é demérito Assim Eu sempre falo isso Não é demérito nenhum Não é demérito nenhum Você Procurar uma ajuda Profissional Nesse caso Mesmo se você É apenas um apresentador De um programa De um De um programa De web rádio Ou se você é um piloto De moto Não é demérito Que você procura Eu fiz a piada Claro Só pra puxar Esse gancho Todo mundo Precisa Ter a mente No lugar A gente faz terapia E sabe por que Não sabe por que Eu fiz Eu fiz a piada Pra puxar Pra esse assunto Porque eu acho Que a cota de azar Aquele pacotinho Assim Cota de azar Dos pilotos Da MotoGP Ela foi destinada Pra Moto42 Porque não é possível Carlos Martins O que tem acontecido Com o Alex Rins É, tá difícil Viu Tá difícil Tá complicado É uma pena O Rins Precisava Vai procurar Ajuda Mas não pode Cair tanto Já é a terceira Queda Quando ele brigava Por pódio Não pode Falando em queda Né Né Seu Mark Marques É O Mark Marques Enquanto esse ombro Não ficar 100% Não dá nem pra E podia ter sido sério O acidente É que o Morbidele Teve uma habilidade Monstra De desviar dele E da moto Ele foi parar Lá na área de escape Depois na Brita Voltou Andou lá atrás O tempo todo Podia ter sido sério O acidente Porque o O Mark Marques Também do nada Ele cai Eu sinceramente Eu acho que A Honda Tá meio tensa Porque ó Mark caiu Takaki caiu E a melhor A melhor ronda Nessa prova Foi o Paul Se não me engano Décimo Décimo Segunda Décimo Segunda Posição Pôs para o Garó Aí Né No final Então É isso É isso Inclusive Acho que Até os ouvintes Os mais inteligentes Sim Mas o pessoal Às vezes Que não sabe Da regra E perguntar Por que que pune Por que que tem Aquela Essa área Além da linha Ela é sempre usada Como uma segurança Dos pilotos No caso No caso deles Darem uma escapadinha É uma questão De segurança Mas não é Para usar A pista É da zebra Para dentro Da faixa Para dentro É A regra Foi cumprida É meio óbvio Até né Sim Eu digo assim Muita gente Ah não Passou um pouquinho Não Mas e se essa Passadinha De pouquinho Ah não É para passar A regra Como diria Como diria Arnaldo A regra é clara Não é Se não é Para passar da linha Não é Para passar da linha E vimos Que Que a reclamação Da KTM Não foi Em relação Ao Oliveira Ser punido Mas eles Criticavam Por que que o Mir não tinha sido Aí eles foram Investigar E viram Realmente Que o Mir Também passou Pelo mesmo lugar Que o Oliveira Bom Vitória Maiúscula Do Fábio Quartararo Vou passar O resultado Das outras Categorias Se alguém quiser Falar Fala Mas deixa Eu completar Tanto o Moto 2 Quanto o Moto 3 Na Moto 2 Remy Gardner Enfim Com um equipamento Prestável Vai mostrando Que é um bom Piloto realmente Venceu Também ali No 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 Guidão Em relação A Raul Fernandes Marco Bezek Oi 0014 0014 Uma das chegadas Mais apertadas Da história Da Moto 2 Que sempre foi conhecida Por ser uma categoria Onde geralmente Os pilotos disparam É Tivemos Marco Bezek Em terceiro Marco Bezek Novo Confirmado Para a VR46 Em 2022 VR46 Você viu Postagem Nas nossas Redes sociais Mas a VR46 Vai correr De Ducati Como a Gazeta do Esporte Já havia Antecipado Como a gente Falou na live De quinta-feira A VR46 Estará De Ducati Terá Luca Marini Marini E Marco Bezek O anúncio Foi Seguido De uma Revelação De que havia O contato Da Yamaha Com a VR46 O que deixou A Petronas Furiosa Porque A Yamaha Ofereceu Nove milhões Pelas motos Para SRT Petronas Mas ofereceu Cinco milhões Para a VR46 Os malaios Estão No veneno Não descarte-se A possibilidade De eles Largarem a Yamaha E irem Para a Suzuki Não teremos Não teremos A Vincia A Vincia Vai virar A VR46 Por completo Em troca A Vincia Vai Vamos dizer assim Assumir As operações Da moto 3 Da VR46 De vez E ninguém sabe O que vai ser Do Enea Bastionini Pior ainda Depois da presepada Que ele fez Na corrida De enfiar a moto Atrás do Johan Zarco E cair Antes da largada Moisés Não consegue né Eu vi o pessoal O pessoal culpando O Zarco O que ele queria Acelerar tanto Já na posição Praticamente do grid Não E detalhe Na volta De apresentação Sim Foi ridículo O problema O problema Cara Não é nem O problema Não é nem Fazer besteira O problema É fazer besteira Na volta De apresentação Pois é Moto 3 Denis Fodia Venceu A corrida Com Raul Mas em segundo E Argentinos Do meu planeta Terra Eu sou O pé frio Do Gabriel Rodrigo Foi só Eu não assisti A corrida O Gabriel Rodrigo Subiu no pódio E Conseguiu O seu segundo pódio Na categoria Depois de quase Quatro anos Que ele não conseguiu Um pódio Tantas vezes Ele tava perto Caia Foi eu deixar de assistir Eu prometo Não assistir Muitas vezes A moto 3 Não, tô brincando Vou assistir bastante E isso Oitão faz que nem eu Que nem eu Fiz uma vez Você liga a TV Faltando meia volta Pra acabar Ainda assim É capaz De ele cair Na última curva Não, o pior é isso Eu lembro Eu lembro desse vídeo Que eu mandei Eu liguei a TV Eu lembro Foi a Corrida de Aragon Do ano passado Se não me engano Eu liguei a Eu liguei a TV Acordei e liguei No caso não foi a TV Foi o aplicativo Da Fox Que não tinha Né Fox Que não tinha Aplicativo Mas enfim Eu liguei O aplicativo Lá Faltando meia volta Pra acabar A corrida da Moto 3 E eu cutucando lá O Hamilton Rodrigues Lá Ainda teve muita coisa Naquele Nessa meia volta Cara A Moto 3 Tem na Meia curva Tem muita coisa É impressionante Classificação Do campeonato Fábio Quartararo 105 pontos Johan Zarco 81 Francesco Banaya Que caiu Sozinho De novo Também 79 Né Banaya O Banaya É 880 Moto 2 Remy Gardner 114 pontos Raul Fernandes 108 Marco Bezek 88 Campeonato Animadíssimo Só que não Na Moto 3 A coisa muda de figura Porque Pedro Acosta Mesmo não completando Tão bem Ainda é o líder Com 111 pontos Raul Mimazia Tem 59 Aí o Moussasaki 57 pontos A próxima etapa Com a Moto E É em Barcelona Na próxima semana Já no próximo Fim de semana Dia 6 de junho Eric Eric Vondrax Carlos Martins Alguém quer falar Mais alguma coisa Da MotoGP Você reparou Que o Raul Mazzia Subiu 5 posições Na classificação Ele subiu 5 posições Com o resultado Maluco desse Que tivemos Na Moto 3 Ele tinha que subir Mesmo Pois é Olho nesse Moleque E outra coisa Mas Pedro Acosta Segue firme Tudo bem Não foi bem Acho que É aquela corrida Que ele pode Queimar um pouco De cordura Mas é bom Ele não ir bem Em algumas provas Para ele saber Que o mundo Não é cor de rosa Andar com o regulamento De baixo braço Ainda assim Ele ficou Que posição Que eu não estou vendo Ele Era para ter Ficado em 7 Ficou em 8 Porque ele Cagou o limite Chipista Ali no finalzinho Na última volta Ele O Sérgio Garcia Na Moto 3 E o Joe Roberts Na Moto 2 Eles Foram finalizados Em uma posição Por esse Delimite Chipista Na última volta Mas Claro O destaque Óbvio Quartalado Botando a cabeça No lugar Finalmente Será que agora vai? Eu espero que sim Porque merece A Yamaha inteira Espera que sim Né Carlos? Sim, sim E você quer Uma outra coisa Também? Rápido Que a gente tem Que mudar de assunto Eu estou torcendo Pelo desenvolvimento Da brilha Porque eu estou cansado Do Alex P6 P8 P7 P6 P7 P8 Só nessa Tá bom né Na época que a brilha Começou Era P13 P14 P15 P12 P11 Tá indo Tá evoluindo Vai ser interessante A Yamaha Ser campeã Pela primeira vez Desde Desde 2015 Com Com Jorge Lorenzo É que na verdade Quem foi campeão Nesses anos Além da Suzuki Com o Romino Não foi a Honda Foi o Marques É verdade Né E isso é um problema Que a Honda Vai ter que resolver Para o futuro Porque ao que parece Marque Marques Não vai mais voltar A ser o mesmo Ele estava Dois degraus Acima do povo Talvez ele fique Só um Daqui pra frente É Eu não escutei O finalzinho Dois degraus Não Tô dizendo Que ele sofre Do efeito Amoroso Barra Pedrinho Pois a contusão Nunca mais vai voltar A ser o mesmo Ah sim Não Ninguém vai Vamos pra NASCAR Bora Vamos né Bora Todo mundo Tá esperando a NASCAR E eu Também Coca-Cola 600 A prova Mais importante Da NASCAR Na pista De Charlotte Não que seja Mais Não que seja Melhor Mas é A mais importante É Na cidade Onde fica O QG Da NASCAR Só pra cachorro Já vi aqui É a corrida mais longa É a corrida É pra teimosia Do dos France Que colocavam sempre No mesmo dia Da Da Indy 500 Mas enfim Isso não vem ao caso O que vem ao caso É que Kyle Larson É o terceiro Piloto garantido Nas oitavas de final Da NASCAR Nos playoffs Rodrigo Porque o terceiro Se um monte de piloto Já ganhou Ele tem duas vitórias E nada O faz perder A vaga Entre os 16 Que passam Lembrando Que ainda faltam 11 corridas Pra terminar Tempo Para regular E Dos E dos 16 Cinco vagas Por pontos Por enquanto Né Eric Exatamente É isso que eu falo agora Dos 16 Que estão Patificados Por enquanto Cinco ainda Não venceram E Mas Senhoras e senhores Moças e rapazes Meninos e meninas Dizem que eu só falo isso Quando eu tô pensando Enfim Mas Novamente Senhoras e senhores Moças e rapazes Meninos e meninas Que Vassourada Vassourada Não Isso foi um aspirador Um robô aspirador De pó Daquele mais potente Não Olha só Eric Vem comigo Vamos lá Só não fez 1, 2, 3 e 4 Pela Segunda Corrida Seguida A Hendrick Que o Caio Busch Salvou a honra Da categoria Ao meter o carro Na terceira posição Artículo de informação 5 e 50 Hum? O Se você Se você Carlos Martins Seu Zé Bostola Tivesse apostado No Caio Larson Né Nessa Última Corrida Você teria ganhado 5 dólares e 50 Cantabos Pra cada dó Que você Tivesse apostado nele Era só isso Que eu queria falar Muito obrigado Boa noite Era um bom número E olha Eu tenho impressão De que Mas aí que tá 5 e 50 Mas ele era Um dos menos cotados Sim Mas eu tô achando Eric Eu tô achando Eu ia completar isso Calma Calma Esse número Essa proporção Ainda diminuiu Mais perto Do início Da prova Porque Eu imagino Que esse número Devia estar Muito maior Não Esse número Obviamente Sempre datada De antes da corrida Sim Imagina Que esse número Tava maior Não Mas assim Era 5 e 50 5 dólares Caio Larson Venceu Os Os 4 segmentos Venceu o primeiro Venceu o segundo Em Charlotte Na corrida De 600 milhas São 4 segmentos Não só 3 Ele venceu os 4 E a Hendrick Se torna A equipe mais vencedora Da Cup Series Com 269 Vitórias Superando A Richard Perry Motorsports Cara Você Você vê Como é que foi Você vê Como é que é a situação Nós Estamos testemunhando História Né Nós vimos Esse Domingo Foi histórico Esse domingo Foi histórico Pra caramba Porque nós Testemunhamos A história Se fazendo Em Indianapolis Com Vários Recordes Quebrados E nós Vemos também Essa história Se repetindo Na NASCAR Com Com A vitória 269 Do Da equipe Hendrick Que é Uma das mais Lendárias Da Nasca Não Uma das mais Lendárias Mas Tem uma das mais Importantes Com certeza Não é só Não é só Não é só Por causa Do Jimmy Johnson Ter ganho Sete Títulos Não A equipe É gigante Rodrigo Rodrigo Desde muito Antes Desde muito Antes De JJ A pintura Cara É da Hendrick É da Hendrick Uma das pinturas Mais icônicas Que eu acho Que eu Que eu Que eu Curto Que é o O carro Do Terry Labonte O que eu saio Que era A Kellogg Número 5 A Kellogg Número 5 Clássico Aliás O carro 5 Onde tudo Começou Exatamente Então assim Então assim A Hendrick É Tipo assim Você não consegue Tipo assim É uma das coisas Que você não consegue Nasca Sem pensar nisso Você não consegue Pensar em Nasca Sem a família Francis Você não consegue Pensar em Nasca Sem a família Pery Você não consegue Pensar em Nasca Sem a família Erhard Você não consegue Pensar em Nasca Sem a Hendrick Não mesmo Não consegue Não consegue mesmo Carlos Martins depois disso tudo que a gente falou do que foi a corrida, do que representou pra Hendrick e principalmente pro T. Caio Lasso que passou pelos problemas que passou de forma merecida até os problemas que ele sofreu por causa de racismo pedido de desculpas feito, arrependimento feito, voltou a categoria aprendeu a lição e deu a volta por cima é, aprendeu como todo mundo aprende como todo mundo merece uma segunda oportunidade claro que eu não dou a terceira né, no que depende de mim mas ele está classificado assim, não somente classificado, como mandou muito bem só que o cara, é aquela coisa tipo, ele caiu pra cima ele ao invés de ele caiu no ostracismo de tudo que ele fez mas afagaram também tipo, do jeito que ele chegou no fundo do bolso parecia que tinha uma cama elástica lá o melhor estilo Sonic da vida tipo, voa pro céu onde ele foi parar na Hendrick muitos pilotos tipo, quando voltou da putretagem lá que ele fez na Penske de Sebocudo ele voltou pra equipe que hoje é a Rick Ware até voltar onde está hoje no Maganafe ele teve ele voltou por baixo esse é só aquele pontinho de ressalva mas assim o Larson o desempenho dele excepcional incrível aproveitou a chance de ouro e tá aproveitando assim, com unhas e bem prova fenomenal dele o Harvick salvando a honra da Stuart Haas só que ele porque o resto aliás faz tempo né Carlos que o que o Harvick tá salvando ele pode renomear a equipe pra Stuart Haas Harvick Racing sim, sim terrível na entrada da Stuart Haas e o Kevin Harvick em estátua de bronze complicado viu olha enquanto isso e com essas vitórias múltiplas seja de Larson Bowman e Martin True mas o McDowell vai cut vai seguindo o McDowell uma pista mista ele entende bem tanto entende bem tanto entende bem que vinha andando bem em Austin até ser acertado pelo Truex Jr ele me emplaca uma segunda vitória numa dessas pistas mistas que vem aí tem Sonoma tem Alcart Lake tem Watkins Glen e tem o misto de Indianapolis ainda pra percorrer oi? ah não o Robots já vai ser nas quartas Romulo Barone se desespera mas o problema é dele ele não gosta quando eu chamo de oitavas e quartas aliás Rodrigo Villela não aliás deixa eu só perguntar uma coisa primeiro pra você Eric Von Draxler você viu a Penske correr? o que é isso? eu te comi eu só vi nas 500 milhas é nas 600 parece que não apareceu aqui pra correr eu vi eu vi o Quezelov se perrando no pitstop lá e só eu quase não vi e outra coisa ô Rodrigo o negócio que eu queria mencionar é pouquíssimas bandeiras amarelas pouquíssimas bandeiras amarelas olha só não tirando tirando a bandeira de final do segmento foram duas foram duas então sim quatro paradas eles contam o Caution eles contam quatro mas foram três segmentos Rodrigo então as quatro foram as quatro bandeiras amarelas da prova inteira não olha só peraí não eu lembro que teve uma durante a corrida jogo rápido teve uma bandeira amarela de fato de corrida fora as outras três não as outras três foi no encerramento do segmento acho que foi isso quer dizer pouquíssimas bandeiras amarelas eu tava vendo uma coisa que eu tava reparando toda tirando claro os pitstops do nosso segmento todos eles todos os pits em bandeira verde sim o que foi o que deu ainda o que deu tipo uma uma mistura muito mais insana nas posições ao longo da corrida quer dizer do segundo pra trás porque o Caio Larson só pra entender só pra vocês entenderem são trezentas 27 voltas lideradas pelo carro meu sim trezentas e vinte sete trezentas sete é isso que ele liderou é isso que Caio Larson liderou na corrida de domínio quase 82% foi um trucidamento nessa prova impressionante é por isso que eu falei que foi a vassourada tipo é tipo assim é uma vassourada tipo o Carlos deve saber como é que é tipo sabe quando você faz uma besteira muito grande em casa aí o aí o papai pega a vassoura e dá na sua cabeça então foi isso que o Caio Larson fez ele deu uma vassourada na concorrência ele deu com o cabo da vassoura com o cerebelo de todo mundo ali impressionante Eric Von Draxley incentivando a violência cara agora uma coisa Kurt Busch pra você nadar numa piscina na onde Carlos agora vem cá Kurt Busch numa piscina de Sal Grosso ou no Pacífico inteiro de Sal Grosso mano do céu se eu falar o que eu penso ferrou inventa moda não tem coisas que eu prefiro não falar na Nasca mas Kurt Busch tá mal eu acho que nesse ponto só chega o Busch só passa com vitória eu não vejo mais o Kurt Busch é conseguir passar de fase nos pontos considerando que vão passar pilotos nos pontos o que é bem difícil mas é difícil por causa dos nomes só você entender a situação mas se bem que tem o seguinte Eric hoje eu só vejo dos pilotos que não venceram provas eu só vejo o Danny Hemley com potencial pra vencer eu não vejo o Ravik com potencial pra vencer corrida não até porque o Hemley ele tá levando pra regularidade o Hemley tá levando pra regularidade só pra você ter uma ideia só pra você ter uma ideia vamos aproveitar pra passar a classificação aqui o Hemley ele abre tudo bem que agora diminuiu a diferença mas ele abre 76 pontos 76 pontos de diferença pro Carl Larson que é o segundo colocado em pontos o Hemley tem 633 o Larson tem 557 empatado com o William Barron também com 557 pra você ter uma ideia pra você ter uma ideia na corrida o Larson assinalou 70 pontos 70 pontos que é a pontuação máxima que ele pode pegar que ele venceu a corrida e mais os 3 segmentos são 70 são 40 pela vitória mas 10, 10 e 10 então acontece o primeiro fora a linha de corte ela se dá na verdade tirando claro todo mundo que tá com tirando o pessoal que venceu nós temos o Chris Bush com 370 quer dizer essa é a linha de corte porque ele é o último piloto entre os 16 e não venceu ainda e aí você vê o de Benedetto com 315 isso são salvo muito engano 60 não são 55 pontos de diferença 370 você não atorna e você vê o Chris Bush com 280 ou 287 isso são caramba são 83 pontos sim 83 pontos o Kurt Bush está 83 pontos abaixo abaixo da linha de corte para a classificação ou seja ele só passa a se vencer basicamente mesmo faltando 11 correios na temporada regular mas estou dizendo isso ele só passa a se vencer X-Init tivemos vitória de Ty Gibbs com Alston Sindrich na segunda posição Harrison Burton em terceiro corridaça como sempre acontece na X-Init na Truck Series vitória de Johan Nemetjec com Carston Roservar em segundo ótimo resultado Ben Rhodes em terceiro Haley digam batendo no top no 13 ela não consegue evoluir estava na sexta posição até ter a confusão no fim da prova e ela foi parar em décimo terceiro mas correu bem de novo a Jennifer Jacob abandonou a prova com problemas mecânicos na sua picape Eric voe para falar os resultados classificação classificação vamos lá vamos lá isso porque eu fiz o grande favor de fechar a página mas eu reabro rapidamente porque a internet voltou ela está funcionando normalmente então vamos lá é a classificação da Cup Series nós temos Tricks Jr Kyle Larson Alex Bowman William Byron Chase Elliot Ryan Benner Kyle Busch Casey Loves Christopher Bell e Michael McDowell classificados com o número de vitórias e aí você vê Danny Hamlin em 340 não Danny Hamlin com 633 pós com 3,4,6 é o McDowell Kevin Harvey que é na posição 9,468 Outfield na posição 11,407 Tyler Hed que é na posição 13,376 Chris Boucher o último o que está o último dos classificados por enquanto com 370 pontos cabe mencionar as outras categorias no caso não agora não porque nós não temos tempo depois a gente então vocês procurem a gente atualiza quando tivermos mais tempo próxima etapa a Cup corre em Sonoma e a Xfinity corre em Mídio Ohio no próximo fim de semana dia 6 de junho 5 e 6 de junho claro encerrando o bloco a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta então